Música Tudo bem? Amigos, do canal Dicas do Léo, hoje viemos trazer para vocês uma revista, Mentes Curiosas, onde aborda tudo sobre a meditação. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Com certeza vocês já devem ter visto algo sobre meditação na televisão, na internet, ou conhecido alguém que pratica ou já tenha tido algum contato com ela. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a prática da técnica não se resume apenas em esvaziar a mente. E não pensar em nada. Isso porque a revista que trago hoje para vocês, vai mudar o conceito de meditação. Pois é, vamos lá, agora preciso que vocês dê um like e acione o sininho. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível, pois esse conteúdo pode mudar a vida de alguém. Vamos lá então com o nosso conteúdo. Clique no link, abaixo. E baixe a revista completa. E baixe a revista. Obrigado.